O interior tem uma característica muito grande. Geralmente, o opositor do prefeito velho, que já botou a mãe, os filhos, o vaqueiro, que já botou esse povo tudo em para ser prefeito, o grande concorrente dele é o médico. Vem um médico para a cidade. Aí o médico começa a fazer a média. É quem tem contato com todo mundo. E eu tinha um médico amigo meu demais. Nessa época, ele foi para o interior e começou... Que era aquele negócio, era o médico da família, que hoje é o... Como é, não? Tem os negócios aí do SUS, não sei lá, que o pessoal vai para dentro do mato lá e tal. Aí ele estava lá. Agora, divertido. Divertido até dizer basta. Todo mundo já sabia que ele era candidato. Aí ele atendia, assim. Sentado os ocrinhos aqui, executivo, e ele... Aí chegou um velho. Doutor Paulo. Ele disse, diga. Doutor Paulo, eu estou com... Olha, eu aperto aqui, dói. Aperto aqui, dói. Aqui, dói. Pau da venta, dói. A bunda, dói. O que é que eu faço? Ele disse, não aperto. Não aperto, não preciso nem tomar remédio. Entrou a mulher. Doutor Paulo. Lá em casa são seis votos. E eu queria que o senhor me ajudasse. Ele disse, o que é que a senhora está sentindo? Ele disse, não, porque... Faz mais de 15 dias que eu não cago. Aí ele olhou para ela e disse, quantos anos a senhora tem? Ela disse, 72. Ele disse, homem, já cagou demais. A senhora fica fazendo questão por 15 dias. Isso não vale nada. Aí o cara manda avisar. Aí disse, prefeito, saiu uma pesquisa quentinha e o doutor Paulo está com duas pontas na frente do senhor. Aí ele endói. Só tinha um médico, que era justamente, tomava conta da unidade mista, o final de semana era um aperreio. Gente vindo de todo tipo de cidade. Aí está lá, doutor Paulo, engessando na perna de um caboclo que caiu de um burro. Não sabe? E aquela confusão. Tem um maqueiro. Que o maqueiro é um médico frustrado. Porque quando você chega com um problema, ele já sabe o que é. Ele já dá o diagnóstico. Estava furado aqui, ele disse, foi faca ou tiro? Aí o cara disse, rapaz, foi uma faca. Ele disse, aí se não atingiu nenhum órgão interno ia fazer uma sutura. Superficial, tomamos um antibiótico, tá tudo. Era para o caboclo atrás da porta, né? Aí, e tem outro que quer ser médico também. É o técnico em radiologia. É, também. O médico manda ele fazer a radiografia, o Raul X, né? Ele já dá o diagnóstico. Não, ele já vem com a bicha na mão, já dizendo. Aí, chegou e disse, doutor Paulo. E ele, engessando na perna. Médico, sozinho. A urgência é cia. Doutor Paulo, tem uma mulher aí com dor. de cabeça, que ela disse, não aguenta nem botar o pé no chão. Ele disse, tire um raio-x de crânio e vamos ver por que essa mulher sente tanta dor. Aí, ele foi lá para dentro, daqui a pouco voltou, aí de longe disse, doutor Paulo. Isso que é, Lênis? Do jeito que está aqui, ela morre daqui para meia-noite. Você está com uma moléstia? O que foi que houve? Essa cabeça cheia de prego. O que foi que essa mulher arranjou esses pregos, meu Deus? Me dê aqui a radiografia. Meu filho, você pediu para ela tirar os frisos do cabelo? Eita! Pedir não, ó, doutor Paulo. Ah, homem, pelo amor de Deus, isso é os frisos, os grampos do cabelo. Aí, vê só, lá vem o maqueiro, com um cara, não tem aquelas cadeiras higiênicas, que é um tipo um vaso sanitário, um assento sanitário. O caba vinha com a boca para cima, a cabeça para baixo. O caba estava numa reia que já vinha com 20 dias. Aí, o maqueiro disse, doutor Paulo, ele suma, não atrapalha, não, vai terminar. Eu não ajeitando na perna desse rapaz, entra um, entra outro, o que foi? Não, doutor Paulo, esse rapaz comeu uma semente velha de gitirana lá dentro dos matos, botou para cagar. Já está com mais de 20 dias cagando. Olha, eu trouxe ele, com a boca para cima, feito garrafa, porque se virar, derrama. Aí o caba disse, sumi, pelo amor de nosso senhor, rapaz. E eu ainda tenho que ir para o partido hoje de noite, vamos resolver isso aqui, deixa ele aqui. Deixa ele aqui, que eu vou ver o que é que eu faço. Aí, deixou o caba lá, e o caba, ai, 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 com o rabo para cima. Daqui a pouco, quando o doutor Paulo estava ajeitando a perna do caba, entra ele de novo com a véia, que fazia 15 dias que não cagava. A véia já estava inchada, que agora já tinha passado para 60 dias, os olhos amarelos, cheios de icterícia, e a véia inchada. Diz, doutor Paulo, aí ele disse, sumi, pelo amor de nosso senhor, não vai parar isso aqui, não. Foi que houve. Se essa mulher está mais de 60 dias que não caga, não sei o que, vai, vai, vai. E o doutor Paulo disse, pera, 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 vamos organizar. Como é que está a mulher? Ele disse, não caga. Ele disse, e o rapaz? Ele disse, se cagando. Aí ele disse, leve para o bloco cirúrgico, eu chego já. Ele disse, oxe, doutor, bloco cirúrgico? Ele disse, vamos trocar os cus. Entendeu? Aí a gente resolve essa porra lá. Esse negócio de cachaça, o caba já tinha acumulado um fiado maior do que o meu contigo, compadre. Aí chegou todo sonso por ali. Aí, dona Belinha, dona da barraca, passando um pano no baicão. Aí disse, o que é? Se for fiado, eu não vendo. Matuto sabido, né? Doido para tomar um, a boca seca. Ele disse, não, não é vinte macana, não. Quanto é essa cocada? Um real. Ele disse, me dê uma cocada. Aí ela foi, deu a cocada a ele. Ele disse, quanto é mesmo a cocada? Disse, um real. Ele disse, e uma lapada de cachaça? Uma dose de cana? Ela disse, é um real. Ele disse, troque, me dê uma cana. Aí a velha foi, pá, botou a cana. Aí ele, tomou, ele disse, muito obrigado. Quando vai sair nele, ele disse, ei, engraçadinho, não vai pagar a cana, não. Ele disse, e eu não troquei minha cocada? Ele disse, então pague a cocada. Ele disse, eu comi cocada. Aí eu falei, fora. Aí eu falei, fora. Ele disse, eu tenho cheio de cana. Aqui. Ele disse, eu tenho que fazer.